Oi, o blog de escalada hoje vai fazer a avaliação da mochila 4 class ultralight de 50 litros da marca Cashware. Essa mochila é voltada para o público que quer começar a fazer um trekking ou então está planejando pelas primeiras vezes fazer um mochilão em alguma cidade europeia ou em algum lugar interessante pelo Brasil. Uma mochila com a mesma capacidade que essa daqui de 50 litros, ela é ideal para quem vai fazer uma viagem de final de semana, para uma escalada esportiva em que você não necessita escalar efetivamente com a mochila ou então para você fazer um mochilão para um lugar em que você tem que carregar alguma coisa de emergência. Aqui, para mostrar o que cabe dentro dessa mochila aqui, vamos colocar 3 casacos, um saco de dormir e alguma coisa de lanche para a nossa trilha aqui. Todo o material da mochila, ele é resistente à água, assim mesmo com as costuras e os zíper do avesso. Se você tomar um chuvão com a sua mochila, ela não vai molhar ou vai demorar a molhar as coisas que você tem dentro da sua mochila. A mochila 4 class da Cashware tem uma coisa que não aparece muito nas mochilas vendidas aqui no Brasil, que é a ausência de muito acolchoamento. Eu acredito que poderia ter mais acolchoamento para permitir o ar circular nessa parte que não tem acolchoamento. Porque, ao que parece, uma pessoa que sua muito, ela vai sentir um desconforto muito grande, porque aqui não vai deixar as costas ventilarem. Chegamos no final da avaliação da mochila 4 class da marca Cashware. A mochila se viu muito bem, ela é bem leve, me impressionou, especialmente no aspecto quando não tem nada, a leveza que a mochila tem. Ela é uma mochila bem minimalista, ela não tem muito acolchoamento, assim, então ela não serve para uma caminhada muito longa. Para você ler a avaliação completa da mochila, acesse o blog de escalada, blogdescalada.com